Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Na quinta-feira, a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que apura os atos de 8 de janeiro, levou para depor o general Gustavo Henrique Dutra, responsável pelo comando das operações do Exército durante os ataques às sedes dos três poderes. Bom, o general Dutra, que é um general do alto escalão do Exército, expressou sua admiração pela inteligência emocional do cachaça. Presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. O general também informou que o cordão de isolamento feito pelo Exército na noite após os atos de vandalismo não foi para proteger os manifestantes, a quem ele chamou de fanáticos, mas sim para garantir a sua prisão no dia seguinte. E falou assim, Bom, acho que todos se lembram do que aconteceu com as pessoas que estavam na porta do QG de Brasília. Não é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Estamos dando o prazo de uma hora e é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. Você tem noção da gravidade do que aconteceu? As pessoas que estavam no QG de Brasília acharam que apenas iriam embora do local em segurança. Mas foram enganadas, foram levadas detidas para a sede da Polícia Federal. Ou seja, mais de mil pessoas que estavam exercendo o seu direito de livre manifestação, famílias inteiras incluindo idosos e crianças que não possuíam ligação confirmada com os atos de vandalismo, foram detidas em um ginásio em condições insalubres com um tratamento que não é dado nem a traficantes. Em uma guerra, nem tudo é permitido. Existe um conjunto de normas destinado a ser aplicado nos conflitos armados internacionais ou não internacionais. De acordo com o direito internacional humanitário, um dos atos mais condenáveis em uma guerra é a perfidia. A Convenção de Genebra e seus protocolos adicionais diz claramente que é proibido matar, ferir ou capturar um adversário valendo-se de meios pérfidos. Neste caso, a perfidia constitui os atos que apelando para a boa fé de um adversário e com a intenção de atraiçoá-lo deem a entender a este que tem direito à proteção. Na terça-feira, na audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o deputado Marcel Van Hatten se dirigiu diretamente aos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Me preocupa muito, caro comandante do Exército, General Tomás, me preocupa muito ver o Exército Brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro. e internacional de PCC às FARC. Tudo amplamente documentado e comprovado. Por isso eu me pergunto, parlamentar que sou, que já por diversas vezes encaminhei emendas parlamentares individuais às Forças Armadas, às diferentes forças, que garantia eu tenho que corrompido o Poder Executivo, o Legislativo em grande medida e também o Judiciário, as Forças Armadas brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país. Pessoal, no vídeo de hoje quero falar um pouco sobre as Forças Armadas que de instituição mais respeitada e prestigiada dos brasileiros passou a ser a mais desprezada e a chincalhada. E também sobre o depoimento do general Dutra na CPI do Distrito Federal, que na minha opinião foi uma das coisas mais nojentas e vergonhosas que já ouvi na vida. Mas antes, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, por conta da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, meu canal continua desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você achar meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix arroba yahoo.com luiscamargopix tudo junto arroba yahoo.com É só ponto com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição e eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora, eu só posso contar com você. Lembrando também que estamos na Black Friday antecipada da minha biblioteca. Se liga nas promoções. Terminando o vídeo, acesse bibliotecadoluis.com.br E, claro, comprando na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando na manutenção deste canal. Recado dado, então vamos lá. Por pelo menos meio século, as Forças Armadas permaneceram como a instituição que os brasileiros mais confiavam e respeitavam. Roger, se você estiver um pouco estressado e quiser dar umas boas risadas, basta entrar nas redes sociais do exército e ler os comentários das postagens. É impressionante, mas o povo perdeu todo o respeito e apreço por aquele que já foi o glorioso exército de Caxias. No entanto, não podemos generalizar. Creio que uma parte considerável dos militares ainda são de patriotas bem-intencionados que fazem jus à farda que vestem. O atual desprestígio da instituição é única e exclusivamente por conta de alguns membros do alto comando. E como se não bastasse tanta humilhação, agora os oficiais serão obrigados a decorar as salas e corredores dos comandos militares com a foto dos três comandantes das Forças Armadas batendo continência para o ex-presidiário que tomou esse país de assalto. Mas enfim, eu vou colocar o trecho mais polêmico da oitiva do general Dutra na CPI para que a gente possa fazer algumas análises. Ele fala com ele e passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim, presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos, têm que ser todos presos. eu disse, presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados, iguais, serão presos. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Isolamos a praça e aí acontece um fato interessante, porque havia, em algumas pessoas, um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. Quando isolamos a praça, e aí acontece um fato interessante, havia em algumas pessoas um nível de fanatismo e transe. Bom, primeiro o general não faz a devida distinção entre os vândalos que promoveram o quebra-quebra nos prédios e os patriotas que estavam na porta do QG. Ou seja, este senhor, que estava no topo da cadeia de comando do exército de Brasília, além de revelar que foi o Lula quem ordenou a prisão imediata dos manifestantes que retornavam ao acampamento em frente ao QG no dia 8, além de elogiar a grande inteligência emocional do ex-presidiário que preside o país, foi capaz de debochar dos patriotas chamando-os de fanáticos em transe. E ainda fez a seguinte confissão, abre aspas, quando isolamos a praça, as pessoas acharam que estávamos protegendo-as e foram dormir. Fecha aspas. Depois de falar isso, ele solta um risinho de deboche. Nesse momento fica claro que ele não se refere aos criminosos que vandalizaram os prédios dos três poderes e que de fato mereciam punição, mas sim das pessoas que estavam na frente do QG, achando que estavam sendo protegidas pelos militares. Este senhor desprezível trata com desdém e deboche um povo que tanto apoiou e acreditou nas forças armadas. Trata com desdém e deboche um povo que ficou debaixo de sol e chuva abraçado à bandeira do Brasil rezando o Pai Nosso e cantando o hino nacional e faz isso enquanto enaltece e profere elogios ao maior corrupto da história desse país que jamais teve qualquer apreço pelas forças armadas. Veja bem, as pessoas que invadiram os prédios e promoveram aquele quebra-quebra cometeram um crime e precisam sofrer a punição devida por este crime. Um conservador não promove mudanças através da barbárie. Não é esse o modus operandi que defendemos aqui neste canal? Como já falei diversas vezes, acredito sim que no episódio da invasão havia infiltrados para influenciar a massa de manifestantes a cometer os atos de vandalismo através do que a psicologia chama de efeito manada. Mesmo porque é difícil de acreditar que pessoas que passaram mais de dois meses protestando sem jogar um papel no chão de repente de um dia para o outro possam promover aquela barbárie. Ainda assim, se foram influenciadas por infiltrados ou não, não importa. Cometeram um crime e precisam sentir o peso da lei. No entanto, centenas, talvez milhares de pessoas que não tiveram ligação comprovada com o quebra-quebra nos prédios foram presas. brasileiros que estavam apenas na porta do QG de Brasília e que sequer foram à praça dos três poderes, assim como empresários que apenas financiaram a ida de manifestantes de outras cidades sem necessariamente ter alguma ligação concreta com o vandalismo em si. Pois uma coisa é a realização da manifestação, outra coisa são os atos criminosos que sucederam à manifestação. A justiça deveria fazer essa distinção, porém, não foi o que aconteceu. No dia 9 de janeiro, um dia depois dos atos, as pessoas que estavam na porta do QG de Brasília, incluindo idosos, mulheres, crianças e famílias inteiras, por iniciativa do general Dutra e com a anuência do presidente da república, foram ludibriadas pelos militares, os mesmos por quem pediam socorro por mais de dois meses. e assim, todos esses brasileiros pensaram que seriam levados para algum lugar seguro para que depois voltassem para suas casas, mas foram detidas na Academia Nacional da PF, onde ficaram presos por alguns dias em condições degradantes. Veja bem, de acordo com vídeos que circularam nas redes sociais, crianças ficaram detidas. detidas. No Brasil, adolescente de 17 anos que mata por causa de um celular não vai preso, mas crianças que estavam com familiares cantando o hino nacional na frente de um quartel foram detidas em condições desumanas. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023, olha aqui, gente, pegaram o ônibus, falaram que ia levar para fora de Brasília e colocaram aqui no ginásio. Vamos ajudar, gente, vamos divulgar todo mundo isso. E até hoje, centenas de brasileiros que não tiveram participação nos atos de vandalismo devidamente comprovada, centenas de brasileiros que estavam protestando pacificamente estão presos sem o devido processo legal e sem observâncias de seus direitos fundamentais. Isso em um país onde assaltantes, traficantes e até assassinos não ficam presos por conta dos mais diversos malabarismos jurídicos. Isso em um país onde a justiça devolve um helicóptero para um traficante que está foragido. Quando centenas de petistas foram presos em 2006 após atacar o Congresso deixando dezenas de pessoas feridas, algumas em estado grave, quase todos foram soltos em 48 horas, sendo que os líderes da invasão deixaram a cadeia um mês após o episódio. O juiz do caso de primeiro grau decidiu que a principal responsabilidade do episódio era das autoridades que não reforçaram a segurança mesmo sabendo da iminência do protesto e mandou soltar todo mundo e ninguém foi punido posteriormente. Bom, este general desprezível que é capaz de admirar um criminoso responsável pelo maior esquema de corrupção da história e ao mesmo tempo não é capaz de reconhecer que aqueles que passaram mais de 60 dias enfrentando chuvas intensas, estresse e fome, implorando por socorro em frente aos quartéis generais, representam o que há de melhor neste país, que representam o lado certo da história, mas ao contrário disso, ainda faz chacota dessa gente, não passa de um sujeito sem qualquer empatia, um sujeito que perdeu sua humanidade e que não possui qualquer apreço pela pátria que jurou defender. É por isso que sempre fui contra qualquer discurso intervencionista. As forças armadas de hoje não têm mais nada a ver com aquela de 64. Foram oito anos de PSDB e mais 13 anos de PT, tempo suficiente para o inimigo se infiltrar nas casermas, cooptar a tropa e corromper boa parte da instituição? Para você ter ideia, pelo que consta, o admirador da inteligência emocional do Lula, o general Dutra, foi durante anos o comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, o que significa que esteve à frente da formação de milhares de militares. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luizcamargopix arroba yahoo.com luizcamargopix deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância e se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que, por conta aí da perseguição, todos os canais conservadores migrem para lá. No Rumble, é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!